Obrigado, Pelé! Essa foi a homenagem da EA Sports ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Na tarde de hoje recebemos um novo evento, além de um evento TOT, aqui no FIFA Mobile. Nesse conteúdo aqui, vamos trocar uma ideia sobre essa questão do Pelé. Vou falar pra vocês sobre qual a melhor posição pra você resgatar a cartinha. E também, meus manos, vamos falar aqui sobre como você vai pegar esta lenda. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, né? Aproveitando pra agradecer a todo mundo que participou da nossa promoção aqui no canal. Os prêmios vão estar sendo pagos nas próximas horas e eu fiquei muito feliz com a live que fizemos há pouco. Principalmente, meus amigos, pelo que aconteceu na live, né? Que eu não vou dar spoiler pra você. Quer saber? Dá uma passada na live que é muito top. Enfim, meus manos, usa a descrição do vídeo pra mais informações sobre o canal e também sobre os eventos da EA Sports. E é nóis! E pra pegar o seu Pelé, é muito simples e rápido, tá, meus amigos? Durante os próximos 14 dias, o evento Obrigado Pelé vai estar ativo aqui no game. Pra poder jogar o mesmo, é só entrar aqui na aba de eventos, entrar na capa do evento e jogar as partidas que são desbloqueadas diariamente. Nesse primeiro dia, só tem como você jogar contra a Argentina. Amanhã, depois das 16 horas, vai abrir a partida contra o País de Gales e assim todos os dias, né? Ao todo, são aqui 10 partidas, né? Meio que simulando a carreira do maior jogador de todos os tempos. E quando você terminar de jogar essas partidas, que vão te dar ali alguns impulsos de habilidade, coins, entre outros, você ganha um ponto de escolha pra poder escolher a posição da lenda que você quer. E galera, quando o evento foi lançado, quando saiu a renderização da carta, muita gente reclamou ali do geral da cartinha. Eu, particularmente, considerando que é uma carta gratuita, rapaziada, não achei que foi uma coisa ruim. Vi há pouco até um vídeo do Lucas Boss, onde ele fez uma análise ali em relação a geral e em relação a stats, manos. E eu concordo com o que ele falou, eu prefiro uma carta com geral um pouco mais baixo e boa em stats e em game. O que mais tem nesse jogo e no evento TOT, por exemplo, é carta com geral alto, horrível, em game. Pra considerações aí de qual carta que vale mais a pena você escolher, eu, particularmente, já fiz a minha avaliação ali na live e falei que acredito que uma carta como meia armador, ela tenha mais longevidade na temporada. Só que o porém, meus amigos, é que assistindo aquele vídeo, eu vi que ele fez o comparativo e chegou à conclusão que pra quem está em dúvida sobre escolher o jogador, ele como S.A. também pode ser negócio. Mas eu, particularmente, ainda mantenho a minha opinião sobre essa questão de meia armador. Caso você não utilize meia armador ou utilize alguma outra tática que simule ali MC, que tenha ali atacantes e que não tenha meias armadores, aí realmente eu acredito que você pode escolher, que você pode escolher ou como S.A. ou como atacante. Dando uma ideia em vocês aí, meus amigos, o Pelé, entre os atacantes, ele vai, no primeiro momento, ser um dos melhores ou melhor do jogo. Como meia armador, nem se fala, né? Eu já comparei em stats pra vocês na live e mostrei que como meia armador, ele é soberano. Como segundo atacante, nem se fala, tá, rapaziada? E sobre a questão da ficha geral do jogador nas mais diversas posições, é uma ficha extremamente completa, mano. E pra um jogador de 1,73 barra 69 quilos, com essa força, com esse fôlego, essas fintas e esse pé bom, é praticamente útil a qualquer pessoa. Deixe nos comentários aí qual cartinha você vai escolher. Vale lembrar pra vocês, meus queridos, que, claramente, aqui nas contas do canal, nós vamos gravar com todas as cartas. Assim que for possível desbloquear a mesma, né? O resgate dessa lenda vai acontecer no próximo sábado, manos. E, certamente, vamos gravar muito conteúdo top pra vocês. A pergunta também que não quer calar é aquela, Bernardo, tem como eu encurtar e pegar o Pelé mais rápido? E assim, manos, dentro do que se pede aqui em relação à evolução dentro da trilha, a questão é esperar os 10 dias mesmo. Mas se a gente parar pra analisar, 10 dias é logo ali, né, rapaziada? E também tem a questão que se a gente comparar com o Fernando Torres, por exemplo, que foi quase dois meses pra poder resgatar, 10 dias não é nada ruim. E pra gente complementar essa questão dessas informações aí com vocês, uma coisa que vale lembrar é que o Pelé não é um item negociável, né? Ele é um item ali promocional da EA Sports, Então, não vai ser possível leiloar o jogador. Então, eu peço a vocês que escolham com sabedoria. E também, meus amigos, tem aquela questão. Caso você perca algum dia aqui do evento, você ainda vai conseguir resgatar o Rei Pelé? Sim, meus amigos. Se são 10 dias aqui pra você fazer as trilhas, caso você não perca nenhum dia, e 14 dias de evento, certamente você tem a gordura de 4 dias pra poder ou dar uma patinada, ou pra você não conseguir jogar. E entre as demais atualizações de hoje, meus amigos, nós tivemos também aqui as mudanças que tanto esperávamos sobre o evento TOT, né? Pra ser sincero com vocês, as mudanças aqui dentro do evento, elas foram até que bem positivas, tá? Eu achei bem interessante essa nova dinâmica de você jogar um pouco mais de coisas e assistir menos vídeos. E também, aqui no Caminho de Recompensas, ficou bem tranquila essa condição agora de aqui na quarta semana, você garantir uma carta de geral 106, e na última semana do evento, você ganhar uma carta de geral 108. Vale lembrar pra vocês aí que ainda tivemos um lampejo do evento Arrasa Corações aqui nas trocas, né? Onde foram adicionadas trocas de cartas comuns, onde você pode casar ali 20 cartas de geral 40 a 79, com possibilidade de tirar vários itens aqui que são básicos pro dia a dia. E também tivemos adicionadas várias trocas TOT. Lá na live eu falei sobre isso e provavelmente eu vou gravar um vídeo específico falando um pouco mais sobre essa questão aqui pra vocês. E o que isso vai influenciar dentro do evento TOT como um todo. Outro ponto que vale ressaltar pra vocês sobre o evento TOT é aqui sobre a questão das missões diárias, né? Como vocês sabem, lá dentro da aba ali que você gastava tokens do evento, precisava de duas aberturas de pacote pra gente concluir as missões diárias. Foi reduzido isso para uma troca, né? Ou uma abertura de pacote que você vai fazer. E isso também é uma influência positiva dentro do evento. E uma coisa que vale ficar de olho aqui, principalmente pra você que jogou a primeira semana e não prestou atenção nas dinâmicas, é que o modo desafio, a partir de agora, ele vai abrir três vezes durante o final de semana. Lá na semana inicial, que foi a semana 1, ele abriu apenas uma vez. E a partir de agora, vai abrir três vezes, né? Vai abrir as 21 horas dessa quinta-feira, vai abrir as 21 horas da sexta-feira, e vai abrir as 21 horas do sábado. Se encerrando no domingo, tá, rapaziada? Então, não deixe de jogar. É muito simples pra jogar e não precisa enfrentar PVP. E pra finalizar esse conteúdo informativo pra vocês, vale lembrar também que aqui na loja, o evento TOT foi praticamente resetado, né? Todas as ofertas que estavam aqui pra gastar recursos, elas praticamente foram zeradas. E isso é importante e legal pra quem está de olho ali numa carta de Icon Prime dentro do evento. Vale lembrar pra vocês que outra dica importante é se você tiver ali 5.500 joias, chegou uma oferta bem interessante referente a itens de transferência de treino. Por 5.500 joias, você consegue adquirir 5.000 itens, né? Que eu acho que tá super na faixa e super no lucro, além de 3 milhões de coins. Vale lembrar pra vocês que, infelizmente, só dá pra comprar uma vez. Eu, particularmente, já estou guardando alguns recursos ali na minha conta principal pra poder ir atrás dessas ofertas. Enfim, rapaziada, deixe nos comentários aí qual a posição que você vai escolher pro rei. E fique ligadinho aí no canal que nas próximas horas muito conteúdo absurdo vai estar saindo pra vocês. Belezinha? Agradeço a todos vocês pela companhia dessa quinta-feira. Forte abraço a todos e é nóis. Tchau, tchau. E até a próxima. Fuuu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.